Elivaldo Barbosa, quem também tem candidatura aí prevista, no caso, não passou por convenção, né, Elivaldo Barbosa, foi Fábio Abreu. É, como disse, a convenção do PL será na próxima quarta-feira. Hoje, ele participou da convenção do PTB, um partido ao qual ele já foi até afiliado. Ele foi eleito em 2014 deputado federal pelo PTB. O PTB, na época, teve um desempenho extraordinário, elegeu dois deputados federais, elegeu um senador, enfim. Participou da aliança majoritária aqui também, vitoriosa no Piauí. E ele hoje participou da convenção do PTB e falou sobre pretensões, os preparativos para a convenção e sobre o fechamento da aliança majoritária que conduzirá na sucessão do prefeito Firmino Filho em Teresina. Vamos então ver e ouvir o que disse o ainda pré-candidato à prefeitura de Teresina, Fábio Abreu, pré-candidato pelo PL. O PTB é um partido tradicional e principalmente pela figura principal desse partido, que é o senador João Vicente Claudino. E representa também um setor importante no processo em que vamos enfrentar a partir de 2021, que é a questão mais importante de recuperação de empregos, por exemplo. Além da bagagem política que o senador João Vicente tem e abraçando a nossa campanha, não tenho dúvida de que isso é um respaldo muito grande e uma felicidade enorme, né? Porque, afinal de contas, foi aqui no PTB que eu iniciei a minha carreira política. Elevaldo Barbosa, o Fábio Abreu, que deixou para o último dia da convenção, isso aqui não é criação, invenção ou especulação, eles mesmo falaram sobre a estratégia de deixar para o último dia do prazo de convenções a homologação da candidatura de Fábio Abreu, justamente para continuar diálogos com partidos e novos aliados. e aí dá uma demonstração de conseguir uma boa aliança, né? Que é com o PTB. É verdade. PTB e republicanos são os principais aliados. Tem ainda o PMN, que o PMN, apesar de ser uma legenda pequena, mas conseguiu formar uma chapa toda completinha de candidatos a vereador, 44 nomes, e também, inclusive participou da nossa reportagem, Ravenna Castro, declarou apoio a Fábio Abreu. Mas a expectativa é exatamente a confirmação do nome do vice ou da vice. O nome mais provável é da líder evangélica, Diana, mas não está ainda 100% definido. Deve ser motivo ainda de discussões aí, à tarde, amanhã, para que na convenção de quarta-feira, dia 16, republicanos e liberais definam aí como será a chapa majoritária que terá à frente o deputado federal Fábio Abreu. PTB e PMN, portanto, Elivaldo Barbosa compõem com Fábio Abreu, abrindo mão da possibilidade de indicação do vice. É, o senador João Vicente disse que nunca fez questão de indicar o vice. O foco do PTB é realmente abraçar uma candidatura majoritária competitiva e julga que com Fábio Abreu esse objetivo foi alcançado e também da prioridade total à chapa proporcional. Eu percebi lá na convenção pelo ânimo dos candidatos a vereador. Realmente foi uma chapa muito bem desenhada, muito bem preparada, com candidatos, uma chapa muito homogênea, muito compacta, em condições de levar o partido de volta à Câmara Municipal de Teresina. Não posso precisar aqui a quantidade, mas a meta lá no PTB é de eleger pelo menos três vereadores. Isso vai depender, claro, do desempenho da chapa inteira, da votação da chapa inteira, conseguir a quantidade de votos suficientes para as três cadeiras, os três mais votados serão os vereadores. Mas a gente percebe que eles estão muito focados nas eleições proporcionais, com uma chapa bem formada de candidatos a vereador e a vereadora em Teresina.